Brasília, 24 de outubro de 2022. Carta ao povo brasileiro. E a esperança não nos recepciona. Nós, bispos católicos da Comissão Episcopal para a Ação Sorte Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, juntamente com cristãos, leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres e diágonos que atuam nas coordenações nacionais e articulações regionais das pastorais sociais, queremos expressar, nesse momento crucial de nossa história, nosso carinho e estima por vocês. Nossas palavras são de ânimo e coragem. Não tenham medo. Tantas vezes Jesus Cristo expressou essa palavra aos seus seguidores e seguidoras, e também às pessoas de boa vontade. E hoje, renovamos esta convocação. Acreditamos que cada brasileiro quer o melhor para o Brasil. Por isso, neste segundo turno das eleições, façamos nosso discernimento para que possamos votar conscientes e com liberdade. nossa posição intransigente é pela defesa à vida. Portanto, tudo que produz a morte, aborto, armamento, fome, miséria, violência e exclusão, deverá ser combatido com políticas públicas de promoção da dignidade humana. Repudiamos a utilização da religião para o estímulo ao ódio, à violência e à divisão das famílias e da sociedade. Defendemos o Estado laico e o respeito à liberdade religiosa e de culto. Cremos que há várias tradições religiosas presentes no Brasil que podem colaborar na construção de um país mais justo, menos violento e mais solidário. Justiça, paz, fraternidade e compaixão. Essas são as referências éticas do cristianismo. Esses são os eixos norteadores do bom governo. Vamos assumir este mutirão pela vida e por democracia. Vamos às ruas, às praças, dialogar com vizinhos, colegas de trabalho e manifestar a vida que nos trouxe até aqui. Vamos cantar as canções de esperança, manifestar a alegria de quem luta por dias melhores. Serão dias de intensas ações pela dignidade do nosso povo, que do sul ao norte do país levantam as bandeiras da paz e da justiça. Cuidemos da nossa democracia pelo voto que garanta o bem viver dos povos. A força, a fé e a coragem estão conosco. Com as bênçãos de Deus e em paz, façamos do Brasil cristão um exemplo mundial de acolhimento. Liberdade, justiça, fraternidade e paz. Liberdade, justiça, fraternidade e paz. Liberdade, justiça, fraternidade e paz. Liberdade, justiça, fraternidade e paz.